E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte no vídeo de hoje Vamos continuar com a nossa série de Donkey Kong Country Tropical Freeze, vocês me deram a dica De chegar nessa saída secreta Aqui com a Dixie Kong Então vamos nessa Vai Agora foi Beleza, conseguimos Galera, então obrigado pela dica Aí de conseguir Encontrar a saída secreta E prosseguir por ela Com a Dixie Kong Agora a gente vai fazer a fase secreta Que essa saída secreta libera E depois a gente vai para o mundo 4 A gente tá agora no mundo 3 Que é o Bright Savannah Então, maravilha Galera, eu demorei um pouco pra trazer essa série Aqui de volta para o canal Tô reorganizando as séries E matamos algumas séries Recentemente, né Então vamos nessa aqui Vamos continuar Vamos para a frase Para a fase 3A Rickety Rafters Vamos nessa Esse jogo aqui tá muito legal Trilha sonora excelente Gráficos excelentes Tudo mais Mas vocês já sabem Então Vamos aí, galera Obrigado aí a todos que estavam clamando por mais Donkey Kong Eu fico muito feliz quando vocês estão curtindo séries e sentem falta das séries Então vamos aí Eu vou manter a Dixie Kong Porque eu acho muito bom controlá-la Ela é Acho que é a melhor na minha opinião Belezinha Eu gosto do fato dela subir assim Com facilidade Que bizarro Que bizarro, mano Tomar cuidado aqui com essa Essa fase aqui Meio perigosa Parece Esses mecanismos aqui São tanto quanto esquisitos Não confio não Beleza Deixa eu matar o outro aqui Beleza Ah, moleque Pegamos várias moedas aqui, hein Da hora Pegar as bananas também E... Opa Mais dinheiro Caraca, mano Estamos ficando milionários aqui no jogo, né Beleza Já vamos marcar território com o porquinho aqui Ah, caraca Beleza Ah, mano Essa coruja aí, velho Que coisa bizarra A cara de brava da coruja É muito boa Aê, moleque Aí, quase caímos ali De vacilão, né Acertar o alvo lá E aí Como é que faz Ah Ah, mas não vai conseguir nem a pau Vocês sentiram que eu fui super confiante ali, né Beleza Sobe, mano Aê, beleza Agora vamos nessa Matar esse aqui já Pinguinzinho bizarro Tá, deu certo Caraca, esses mecanismos aqui são bem bizarros Beleza Beleza Que medo, mano Tem coisa lá pra cima, hein Não tem, não Ah, tinha que ter Vamos nessa Vamos nessa então Fazer Ah, achei que a gente ia fazer fase bônus Pegamos na verdade uma peça De quebra-cabeça Vamos aí Calma, Donkey Kong, mano Tá acelerado, mano Ó A aceleração dele foi válida ali Porque Deu certo Isso Isso, moleque Beleza Da hora Vamos aí Morre, mano Da hora Vai Não, é pro outro lado, otário Isso Tem que ser delicado com as pessoas, né Então, otário Babacão Trouxa Imbecil Tudo, tudo elogio Válido Pronto Eu não Ai Caraca Ai, caramba, mano Proteja o seu ânus Ai, que burro, velho Nem precisamos proteger o ânus direito Que Que logo deu certo ali Vamos aí Aê, beleza Ai, caraca Ah, será que vai dar tempo? Deu Deu tempo Ai, caramba, mano Oh, porcaria Ah Como é que faz? Deixa eu vir aqui Isso Beleza, galera Pô Fizemos a fase bônus aqui Que eu tava devendo Vamos ver como é que é o próximo mundo Conseguimos as letras Kong ali Encontrei uma peça só de quebra-cabeça Mas em compensação as letras Kong a gente pegou Vamos continuar Vamos aí Eu sou tão impaciente Eu quero tanto jogar Que eu fico tipo Vai logo Loading Vai logo Beleza Agora a gente pode ir, ó Pro próximo mundo Que é o Sea Breeze Cove Que é o mundo aquático Fase 4-1 Deep Keep Aposento Profundo É alguma coisa assim a tradução do nome desta fase Eu tenho que me concentrar aqui Pra não falar frase Ao invés de fase Eu não sei porquê Deve ser alguma burrice crônica Nossa, o bicho tá maníaco ali, hein Caraca Caraiba Parece um robô ali, né De fundo Nossa, o zoom aqui tá próximo, né Perceberam isso? Tá bem próximo da tela O Donkey Kong Agora deu uma afastadinha, hein Vamos ver como é que é o esquema aqui Pegar o din-din aqui É nóis Aê Pegar tudo aqui também As bananitas Aê Tá, beleza Sai, peixe Não curto esses peixes grudados Ninões Será que dá pra ver coisa aqui em cima? Sei lá Só isso aqui? Tomara que tenha algo, né A mais Um bônus por pegar todas as bananas Aê, agora sim Tá, não dá pra fazer nada ali Então, vamos voltar aqui E aqui? Não, faltou uma banana Caraca Caraca, mano Caraca, mano Que mira ruim Caramba Ai, caraca Tamo ficando sem ar Beleza Beleza Será que tem algo aqui? Será que tem algo aqui? Deve ter, hein Aê Vamos tentar pegar Tinha uma banana que sumiu por aí Desencana então Vamos pegar ar Vamos nessa Vamos nessa As amênomas Assim que fala Exatamente E aí, mano? Será que eu tento pegar? Peguei tudo ali Precisamos de ar, velho Tô ficando Ah, beleza Ar aqui Já me veio até aquela musiquinha Fatídica do Sonic, velho Quando você tá quase morrendo Que trauma daquilo Coisa aqui Ah, moleque Pra onde tem que ir, mano? Tem que subir? Eu tô perdidinho aqui Pegar Pra cá que não é Deve, deve ter que subir Ah, moleque Volta, ó Ó, que coisa louca, mano Penetramos o buraco, velho Isn't there that? Nossa Não 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 는 O que é isso? Eu fiquei quieto aqui galera pra gente admirar essa música porque ela é linda demais Vocês sabem que eu sou muito fã dessa música que vem do primeiro Donkey Kong Country David Wise é um gênio da composição Caramba, música linda demais O que é isso? 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 É muita ostentação, velho É muita ostentação Ah, mano Fase do carrinho Tomara que tenha aquele veículo aquático Cujo nome eu sou burro demais pra saber Porque é muito da hora aquilo Ai, caraca Ah, mano Você tá bem louco Que coisa tensa, velho Vamos aí Nossa, que da hora essa descida aqui Vamos nessa Muito louco, mano Olha o ponto de vista aqui Aê Ó Isso aqui é novidade, hein Caramba, mano Bora trocar de lado aqui Parece até aqueles joguinhos de iPad, né Ó, ó Pegadinha ali do malandrinho, né É muito sem-gracete, velho Você Aê Até lembrou o Zé Grassetti Quando eu falei isso Mas eu não quero dizer nada com isso Vamos vir aqui Ó, que coisa louca, mano Muito doida essa fase Mano, essas fases do carrinho São muito Ai Muito difíceis Ai, caraca Quase Quase falecemos Nossa, mano Nossa, você tá bem louco Que coisa difícil, velho Olha Altas pegadinha, mano Altas pegadinhas, mano Malandro ficaria com inveja aqui, velho Nossa Como assim, mano? Tá muito louca essa fase Mas ela está difícil E agora? Tá bem louco? Nossa Eita Falecemos Morremos Perdemos uma vida Bora aí Bora aí A gente está sem apoio nessa fase, né Sem outros simios para Nos ajudarem Nem que seja com apoio moral Porque fase de carrinho Tanto faz Vamos ver o barato bem louco Aqui, ó Nossa Ai, caraca Ai, é o fim da fase Beleza Pô, bem no finzinho dessa fase A gente foi perder vida, hein Mas Tudo bem Tudo bem, galera Foi da hora essa fase Foi bem da hora Vamos ver qual que é a próxima Vamos Vamos Vamos, macaco Fico ansioso, velho Esse loading aqui Já falei Ficar guardando ele Pai e tal Fase 4, 3 Amiss Abyss Eu não sei o que é isso Mas vai ter um abismo aqui Certamente que vai sim, meu senhor É Vamos ver Vamos lá, é nóis Ó Já é um clima mais tenso aqui Ó Clima de tensão total Suspense maligno Aí Eita, mano Ai, caraca Nossa Eita Não pode encostar naquilo, não Ai, caraca Que nervoso Tamo com um coração só disponível aqui Belo bigode do peixe ali Caraca Que aflição anal, velho Tem que seguir aqueles peixes ali É um enxame de peixes Começou engraçado, cara Ah, tem um Ai, tem um barato ali Foi muito engraçado a minha piada, né O professor Pasquale deve ter morrido de dar risada Beleza Área secreta Mano, a gente tá sozinho Eu quero ajuda Nem que seja do Sei lá, velho Do Não sei Qual Kong Tanto faz Cranky Kong, mano Didi Kong Dixi Kong Pouco importa Aí, beleza Beleza Pecinha de quebra-cabeça pra nós Vamo seguir aqui Ah, finalmente Didi Kong, mano Vamo nessa Isso Vamo ver Ai, caraca Que medo, mano Ai Ai Nossa Que vida louquice ali, mano Vamo vim aqui Pô, a música dessa fase Pô, a música dessa fase tá muito legal Não Sacaneou legal ali, cara Que mancada E aí E aí E aí Olha que coisa louca, mano Vamo nessa Vamo nessa Ai, nossa Ai, nossa Velho Que isso Ah, não Mano Mas que Burricezinha Beleza Beleza Vamo Vamo pegar aquele Pinguim ali Cara Ô, pinguim Chega mais Você vai me ser Muito útil Não Não Você não Só não foi útil Como eu perdi um coração Ah, porcaria Nada como um suicídio Pô, mano Que mira ruim Vamo vim aqui De novo Aê Pinguim Pinguim, cara Contribui, né, mano Contribui aqui Mas é só isso, cara Né Não era tão pouco, não Pecinha de quebra-cabeça É Um tanto quanto útil Vamo nessa Beleza Tá 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 bom Nossa Uh É nóis Vamo nessa Peixinhos Muito obrigado pela ajuda Ai, caraca Tá Vamo beber alguma coisa aqui Vamo Vai Ai, caraca Como eu tô vivo ainda É inespli- Ai Inesplicável Quase a gente morreu ali, cara É, galera Fizemos algumas fases aqui no gameplay de hoje Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar um gostei E um favorito nesse vídeo A gente continua no próximo episódio Ou no próximo vídeo do canal que você assistir E muito obrigado pela atenção, carinho e visualização de todos Vamo só ver qual que é a próxima fase Pirate 8 8